Quando a gente é solteira, a gente idealiza um homem e a gente pega as características das pessoas que a gente convive para idealizar ele. Por exemplo, a beleza, a inteligência, a calma do meu irmão, o jeito que meu padrinho mima minha madrinha, que eu queria ter uma pessoa ao meu lado, que me protegesse, que me compreendesse e que me amasse incondicionalmente como meu pai. E Deus colocou você na minha vida, todo chucrão, de um jeito todo diferente. Que me ama da sua maneira e que quando a gente ficou noivo e você falou para mim, eu quero te fazer a mulher mais feliz do mundo. Você me faz e eu tenho certeza que vai fazer para o resto da vida. Eu te amo incondicionalmente. Eu te amo. 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 Eu tenho tanto pra te falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar, nem o infinito Nada é maior que o nosso amor Nem mais bonito Nem desespero ao procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho amor maior do mundo E como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Chee, chee, chee Quem é grande o meu amor por você Quem é grande o amor por você Deixo, 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 deixo Quem é grande o meu amor por você Deixo, 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 deixo Deixo, 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 deixo